E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou dar 5 e mais uma dicasinha de Final Cut Pro para você acelerar bastante a sua edição e deixar tudo mais fluido aí na hora que você estiver editando os seus vídeos, beleza? Vamos começar! Então a primeira dica é um atalho, na verdade, que vocês podem usar para agrupar clips. Muitas vezes a gente está trabalhando com muitos clips na timeline, às vezes um até em cima do outro, e para organizar as coisas e até mesmo para você colocar efeitos específicos em alguns clips, é importante você usar o Compound Clip. Então para você agrupar é bem simples, é só você usar Command G, então aqui no Final Cut Pro você vai selecionar o que você quer agrupar, apertar em Command G, ele vai pedir qual vai ser o nome do seu Compound Clip, você vai escolher qualquer coisa que você quiser, clicar em OK e beleza, você já tem um Compound Clip. E se você quiser fazer qualquer alteração dentro daquele clip composto, no caso você vai clicar duas vezes nele, que você já vai aparecer, já vai abrir para você aí então tudo que você colocou dentro daquele grupo. Às vezes você quer exportar apenas uma parte, um trecho específico do seu clip ou um trecho específico do seu vídeo inteiro e você não quer cortar ele e exportar só ele, depois tem que dar Command Z para refazer tudo. Então nesse caso você vai usar a ferramenta chamada Range Tool e que ela é o R. Então você vai apertar R, vai selecionar o trecho do vídeo que você quer exportar, apenas o trecho. Não importa se são vários clips colados um no outro, você vai selecionar aquele trecho todo, mesmo que tenha dois clips colados. Você vai selecionar com a Range Tool, vai vir em File, Share e Export File. E se vocês já viram aqui no Export File, a gente já tem um novo atalho, que é a terceira dica que eu vou dar para vocês, que é o Command E, que é para você exportar. Então toda vez que você quiser exportar, assim como eu estou fazendo, apenas um trecho com a Range Tool ou um arquivo inteiro. Muitas vezes eu estou trabalhando com vários clips, então eu tenho que ter mais agilidade. Não posso ficar vindo toda vez aqui em File, Share, Export File. Não, você só vai dar dois cliques. Command E. Pronto, acabou. Command E já vai exportar exatamente o que você quer. E aí você vai ter que colocar suas configurações. Normalmente ele já salva todas as suas configurações. Então Command E para você exportar mais rápido. Para não precisar ficar vindo aqui em File, Export, Share, Export File, ou escolher o destino que você quer, o tipo de mídia que você quer, você já vai em Command E, que é muito mais rápido, beleza? E essa quarta dica, ela é uma dica muito bacana, porque facilita muito o trabalho na hora que você está trabalhando com cores. Então vamos dizer, eu tenho aqui esse meu títulozinho entrando, e eu quero que ele tenha a mesma cor que, por exemplo, a Outline. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas caixas de cor, e eu quero que uma tenha a cor da outra. E para não ficar tendo que vir aqui, clicar, escolher qual é a cor exata, ou usar o conta-gotas, né, e vir marcar a cor que eu quero exatamente, é muito mais fácil que eu venha aqui, seguro a cor que eu quero, vamos supor que eu quero que a face do meu texto tenha a cor vermelha, e a mesma cor do Outline, eu clico, arrasto e jogo para cima. Pronto, eu já copiei a cor que eu precisava. A quinta dica que eu vou dar para vocês, eu já falei anteriormente aqui no canal, mas eu vou repetir porque é uma dica muito boa, é uma dica muito importante para você ter e adaptar no seu workflow completo, tá? É segurar Option para você duplicar e copiar qualquer coisa que você estiver trabalhando. Então vamos supor que eu quero duplicar esse texto aqui, eu já coloquei todas as fontes, o tamanho, tudo, por exemplo, eu estou legendando. É muito mais fácil, ao invés de você ficar dando Command-C, Command-V, copiando e colando, é muito mais fácil você apertar Option, segura e arrasta para o lado. Option, segura, arrasta para o lado. Option, segura e arrasta para o lado. Assim você vai copiar exatamente tudo que tem, o que você escreveu e todas as configurações. Isso funciona também para clipes. Então se você tem um clipe que você quer dobrar, então você quer fazer um blend, alguma coisa diferente, você vai segurar Option, arrasta para cima e ele vai dobrar exatamente com as mesmas configurações e com mesmos ajustes de cor, mesmas características de tamanho, duração, beleza? E a sexta dica, que é uma dica aí, bônus para vocês, é como você vai cortar os seus clipes de forma muito mais rápida. Ao invés de você vir aqui no final do seu clipe e ajustar o tamanho que você quer ele, você só clica aqui na posição que você quer, Option, coxete, né? Que a gente aprendeu na escola, que ele já vai cortar diretamente. Ou isso, o coxete para dentro, né? O coxete fechando. O coxete abrindo, eu vou colocar aqui exatamente qual que é a forma dele. E o coxete abrindo para você cortar a aresta. Então você vai cortar de trás, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, de acordo com a posição do coxete, beleza? Então, gente, essas foram as cinco. Mais uma dica especial para o Final Cut Pro, para você realmente conseguir acelerar muito o seu workflow e editar muito mais rápido, beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, é só colocar aqui embaixo nos comentários. E até o próximo vídeo.